Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 47, que é o primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos resolver a questão número 47. De acordo com a NBCTP01, perícia contábil, no que tange ao trabalho pericial, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso, e em seguida assinar a opção correta. O item 1 fala, o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos na qual o período do juiz estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando a partir do conhecimento do objeto da perícia. O item 2 diz, o laudo pericial contábil, o parecer técnico contábil, são documentos escritos nos quais os perícios devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. E o item 3, indagação é um instrumento por meio do qual o período solicita documentos, coisas, dadas e informações necessárias e a elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico contábil. A sequência correta é, letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, B, verdadeiro, falso, verdadeiro, C, falso, verdadeiro, falso, ou D, falso, falso, verdadeiro. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder de acordo com o seu conhecimento na NBCTP-01, perícia contábil. Daqui a pouco estão de volta para a gente resolver a questão e juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, vamos ver o que a questão pede aí. E a questão pede que a gente assinale a alternativa correta, julgando os itens em relação ao trabalho pericial conforme a NBCTP-01, perícia contábil. E que estratégia a gente vai usar para resolver esse exercício? Bom, esse exercício aqui se trata de uma questão bem teórica mesmo sobre o trabalho pericial, onde a gente vai ter que analisar item por item para saber se está de acordo com a NBCTP-01, perícia contábil. Então, vamos analisar o item 1. Logo de cara, a gente vê que o item 1 é verdadeiro. O planejamento é o início de tudo, pois antes de começar os trabalhos periciais, o perito precisa se planejar para isso, conforme o item 30 da NBCTP-01 que eu vou pôr aí no seu vídeo. O item 30 fala o seguinte, o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando a partir do conhecimento do objeto da perícia. Então, o item 1 é verdadeiro. Vamos analisar o item 2. Logo de cara, a gente vai ver que o item 2 também é verdadeiro, porque ele está conforme o item 48 da NBCTP-01, que diz o seguinte, o laudo pericial contábil e o parecer telecontábil são documentos escritos nos quais os perícios devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de provas necessárias para a conclusão do seu trabalho. Agora, vamos analisar aqui o item 3. O item 3, a gente vai ver que é falso. Se a gente parar para analisar que a palavra indagação vem do verbo indagar, que significa questionar, perguntar, investigar, logo já perceberíamos que a descrição desse item não condiz com o verbo, conforme o item 19 da NBCTP-01. Lá fala o seguinte, no item 19, a indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. Sendo assim, a sequência correta vai ser, primeiro item verdadeiro, segundo item como a gente já viu verdadeiro, e o último item falso. Então, o gabarito é a letra A. Eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem a NBCTP-01, que fala sobre perícia contábil na íntegra. Vale a pena acessar e o melhor de tudo é grátis. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com. De lá você receberá um catálogo com as melhores apostas de contabilidade do Brasil, com o melhor custo-benefício. Questões comentadas, teorias passo a passo, enfim, material bacana para você estudar precisando de suficiência, concursos públicos e se dar bem aí na vida. No final desse vídeo, eu vou deixar do lado esquerdo do vídeo, um link para acessar o meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais divertidas e descontraídas. No lado direito, eu vou deixar um link para você acessar o próximo vídeo, aí para você poder estudar. E na parte inferior, um link para você poder inscrever-se aí, aqui no canal Contabilidade TV. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. E compartilhe o vídeo, porque o conhecimento tem que ser passado adiante. Fui! Deus abençoe sua vida, pois não somos ninguém.